Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos aleta Uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre Quem traz o copo, a maca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa maca possui a estranha mania de ter fé na vida